O título de cidadão honorário de Pato Branco foi entregue a Julinho Tornos por Eduardo Albani da La Costa, proponente da homenagem. O vereador justificou a iniciativa na vida do homenageado. Junto com mais 24 produtores, se uniram para resolver seus problemas, sem depender de poder público, sem depender de terceiros. Com a força da união, da coletividade, puderam satisfazer suas necessidades perante o mercado agrícola. E tornou a Cooper Tradição a referência que é hoje, com vários funcionários, com vários investimentos na nossa cidade. O que traz muita rentabilidade, inclusive no que diz respeito aos impostos que são coletados pela nossa prefeitura municipal, poder público. E que podem ser depois reinvestidos dentro da sociedade, melhorando a qualidade de vida de todos. Julinho Tornos nasceu em Guaporé, no Rio Grande do Sul, onde viveu até os 19 anos. Morou três anos em Camporé, em Santa Catarina, e depois transferiu-se para Pato Branco. Eu fico muito feliz em receber essa homenagem muito calorosa de todo o povo patrobrancense. Eu considero hoje a minha segunda casa é Pato Branco, pois eu fiquei menos tempo com meus pais e sim 47 anos aqui em Pato Branco. Então, desenvolvendo um trabalho muito bacana e apaixonante pelo agronegócio, pelo cooperativismo. Então, nada mais de ficar super feliz por essa homenagem que está nos dando, não só para o Julinho, mas sim para todo o time da Cooper Tradição, para os cooperados inteiros, o pessoal do conselho. Para o homenageado, a cooperativa é uma extensão da vida em família. A grande essência disso tudo é que no cooperativismo nós também transformamos o cooperativismo em famílias. Então, hoje a gente fica muito feliz de ter um monte de famílias, mais de 2.400 famílias, participando no dia a dia com nós.